E aí galerinha firmeza e vindo aos games na área do de volta pessoal com mais um vídeo e hoje vou tá fazendo gameplay pra vocês de PUBG Mobile aí o novo mapa sanhook tô jogando galera a versão chinesa light speed firmeza ainda não saiu para o br vai sair lá final do ano eu acho que vai sair lá final do ano porque que atualização tá 0.8 já galera firmeza tá falando que ele fez pra vocês aí da hora aí bora lá tá massa massa demais o game bora o que bootcamp logo o fight os campos que acontece que vão te marcar aqui que eu marquei esse de lado aqui ó é descida como voado ela eu vim aqui um pouco alto no servidor mas esquenta não que para brincar valeu mas tá um pouco o áudio aqui do jogo desce voado garoto isso é um bootcamp bootcamp e um carinha ali ó o meliante ali ó caiu bem ali ó de olho nele já o cidadão de mesa galera o jogo as armas não tão ainda parece que tá bugado o jogo mas não tá bugado ainda tá vendo não aparece desenhar as armas mas eu acho que vão melhorar isso e pra mim não sei tá no problema não sei pra vocês aí mas não interfere no jogo não beleza tá maneiro pra caramba e arma nova por aqui esse carinha os passos oh meu os passos não borracha ai não peguei passinho da xuxa hein tava bem de lute hein km tbz aqui ó nice very good do bilo leib tem o meu capa de volta né tem o meu capacete e aí meu bugou mano ó tem outro aqui pronto os carinha cá aqui safe to safe safe boa arma tá completa uma mini 14 aqui ó por esse 3 também essa mini 14 isso cada nela e vamo que vamo e vamo que vamo galera a foto a foto a mini tá sem mira não sei porque o meu tá bugado assim o jogo mais vou tentar ver depois porque ficou bugado não sei então sem textura entendeu as coisas opa calma aí a 2x a 2x achou uma mira longa pra mim tem muita munição aqui guys muita arma nova é muito boa mano o spray dela é muito bom tá fora aqui as coisas tá fora aqui as coisas ai consegui certinho ai o pai agora na mira né bora tem emoção isso aqui ainda começou a brincadeira com energia com energia só capa 3 ai eu enxerguei sobe sobe e boa garoto não balinha faz mal né vamo pular pro meio né galera vamo pro meio vamo pro meio não achei mira vai ficar sem mira mesmo o que tem tá bom essa mira aqui também dá 6 vou fechar também aqui né vamo naquela casa ali tá muito bonito o jogo né galera olha só que massa tá muito lindo o jogo da hora ô tá maluco doidão opa 3x melhorou um pouquinho cadinho melhorou um cadinho 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 melhorou um cadinho compensador ah não mais munição não queira uma munição não meio da safe vamo ver se eu fechar eu queria aprender a botar a primeira pessoa no carro aqui não descobri galera como é que cola a primeira pessoa no carro não descobri ainda maneira nenhuma é maluco cadê a galera quem aparece tem que cair no lugar no lugar de trocação né tudo muito espalhado pelo mapa tem um 24 aqui de bobeira aqui de bobeira também né achamos 24 de bob nem esqueci não minha arma não minha arma cadê minha arma isso não tá doidão tá doidão parceiro carrinho ali só tem como mudar também a mira vocês estão sabendo já desse negócio como tem que mudar aqui o tipo da mira a cor a mira tem como mudar como é que faz deixa eu deitar aqui deitar pra não morrer eita aqui a mira aqui ó vou lá em opções ó aqui ó cadê aqui tá vendo opções aqui tem a mira que eu tô usando a mira laser ó eu venho aqui posso por essa posso por essa posso por essa opção aqui ó posso por essa 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 e essa beleza e mudar de cor tanto tanto na minha mira comum como na mira holográfica na 2 na 3 beleza vou botar pro game tô pra cá vou lá pro meio mesmo não sei botar a primeira pessoa no card não ou drops opa aqui pertinho vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá rapidinho tenta apertar o V não sei o que? é bote é bote que susto vei minha sorte que é bote tava morto muito tempo já o moleque travou no carro aí que cagou tudo se é play eu tô morto tá vendo tá travando no carro se não é bote não foi tiro de play foi tiro de play onde o cara tá? ah malotado né tem que pegar malotado nem fudendo você tem a mira longa pra mim? tá pra tremer malotado tá ralfado bom didino mato tomo perdi meu carro só isso só isso falo nada ai encheu de bote aqui agora mas tá bom matei uns play ali tô feliz tá bom matei uns play opa player player achei outro player agora agora se engata me deu uma miada legal vira tá com vira longa filha da mãe filha da mãe ali pega aí pega aí né aí vamos ver o que ele tá tem aqui então tá eu já tenho caraca me jogou bem me arrebentou tá bom muita bala de 556 vê o que que tem ali é você avião aqui aí meu garoto papaizão você é god pô a wm com mira 8x tops uma 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 alg também né putz mano aí vai ser padrão ué o não cai em cima da casa pelo amor de deus não cai em cima da casa não cai em cima da casa não na moral não não na casa não caiu na casa tá bosta hein mano olha só velho tá descendo tá descendo tá deslizando tá deslizando tá deslizando tá deslizando tá deslizando tá deslizando vai cair vai cair vai cair é né quanto isso não compensador cai 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 o cacete aqui mano tá de cá velho é que o problema é que o problema vai descartar de cá é 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 mais um tiro de cá aí você tá tô perto de mim isso aqui aqui ó é é é é pegar moco de cá velho esse que tem que ficar ligado eu não tenho mira vou tomar um pouco daqui a pouco aí o dobro caiu aqui em cima travou aí mundiça aí mundiça opa 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 não é bot não em acho que não é bot não bota comendo aqui chega deixa eu chegar aí calma aí vai só vai só trocar da cá trocar da cá vem trocar da cá Olha lá, o cara dá cá agora Esse cara Ó Ah, GV Não, 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 não Tá aqui, tá aqui, tá atirando aqui embaixo de mim Ó, tá aqui, embaixo de mim Não estouramos tirando, é você que quero pegar, mano É você, isso, continua, continua, que eu vou te ver Mais um, mais um teco, mais um teco, mais um teco Vou te ver Que isso, mano a mira como é que tá 3x Nem ferrando Mano, sensibilidade não tá nem em cima. Ali. Velho, morri. Putz, mano. Caraca, não consegui me pegar ainda. Nossa senhora. Jogou bem pra caraca. Na primeira 3, tava muito sensibilidade muito alta, maluco. Meu Deus do céu. Esse é o pessoal, pega o que tem o estado do vídeo, muito obrigado aí. Meu irmão que jogou bem pra caraca, me pegou ali, conseguiu dar um espelhão. Tô jogando cupiga de 400, então não tem diferença jogar aí lá fora, mas tá muito bom jogar. O mapa tá muito show de bola, graças que tá muito bonito. Vale a pena brincar aí pra se divertir, valeu pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, salve a nós. Falou.